Em Rio Preto, de janeiro a março deste ano, foram registrados mais de 1.900 casos de furtos e roubos na cidade. Com isso, a população tenta se proteger como pode e uma das saídas é a União. Ezequiel não aguentava mais a rotina de furtos e roubos no bairro onde mora em Rio Preto. Toda semana, eram pelo menos três famílias vítimas dos criminosos. Por isso, ele saiu de porta em porta para conseguir o dinheiro necessário para a instalação de câmeras de monitoramento nas ruas. Fato que mudou a realidade do local. Valeu muito a pena. Deu seis meses de R$ 29,00 cada um, cada morador. Então, é uma... é outra. Segurança não tem preço, né? Mesmo se tivesse ficado um pouco a mais, não teria problema. Algumas pessoas e empresas parecem ser ainda mais vulneráveis e são vítimas constantemente destes crimes contra o patrimônio. Esta metalúrgica foi furtada quatro vezes em menos de dez dias. Esse pessoal vem gerando um prejuízo muito grande para a nossa empresa. E até esse momento, eu não vi nada que as autoridades fizessem, a não ser boletins de ocorrência, que são mais um papel para entrar em estatística. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, se compararmos os três primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano passado, vamos perceber que houve uma redução no número de roubos, cerca de 100 a menos, e um aumento dos casos de furto em Rio Preto, quase 40 a mais, o que tem deixado muitos moradores apreensivos. Prova disso foi o aumento de mais de 30% na venda de equipamentos de monitoramento e segurança nas lojas especializadas. Cercas, câmeras, alarmes, tornaram-se itens de primeira necessidade. E hoje também a gente tem muita procura de pessoas querendo melhorar o sistema de segurança. Ou seja, a pessoa tem uma cerca lá, simplesinha, hoje é substituída por uma cerca com certina, é substituída por uma tela laminada, em conjunto com a cerca elétrica com o sistema de alarme. A polícia militar orienta para que a população torne a vida do infrator o mais difícil possível, com muros altos, câmeras e o que for preciso para criar obstáculos à prática de furtos e roubos. E que o registro da ocorrência é muito importante. É a partir dele que é realizado o trabalho de prevenção a estes crimes. Em cima de estatísticas, que são os crimes que são registrados, em cima da demanda que vem da população, nós direcionamos o policiamento efetivo para esses locais, com o objetivo de prevenir que esses crimes aconteçam, e sobretudo de tentar identificar e prender os indivíduos.